Ministrando a palestra de como estudar legislações, vamos entrevistar agora a professora Lilian Bessa. Professora, quais foram os principais tópicos que a senhora abordou na sua palestra? Olha só, eu abordei, eu fiz um apanhado do que eu acho que um aluno, independente dele estar ou não estudando para o MPE, seja para o próximo concurso do INSS ou do TJ, os passos que antes e depois do edital ele deve seguir. E para o MPE eu coloquei e demonstrei como existem formas rápidas e eficientes de você estudar agora, que falta tão pouco para a ocorrência do concurso. A gente também disse o que eu ia perguntar, a prova do MPE já é agora dia 27 de novembro. Nessa reta final, o que o candidato deve focar em legislação do MPE? Olha, eu acho que ele deve focar, deixar para 15 dias antes da prova, pegar bem competências, as competências dos órgãos, competência de PGJ, competência de órgãos de administração superior, porque isso é muito questionado e como exige uma grande memorização, seria melhor ele deixar mais para a próxima uma prova. Agora, desde já eu acho que ele tem que dar atenção à legislação como um todo, no que diz respeito à estrutura, aos procedimentos adotados. Hoje em dia a gente já não pode mais focar, nem dizer para o aluno, dar atenção mais a esse ponto ou não, porque o número de candidatos é enorme, a concorrência também é enorme. Então eu acho melhor ele tentar, na medida do possível, abordar e tentar aprender e captar o maior número de informações possíveis de legislação. Você sabe da senhora a importância de um evento como esse, em que os visitantes estão podendo lidar com especialistas, conversar, tirar dúvidas? Olha, eu acho importantíssima a iniciativa, está de parabéns a todas as pessoas que patrocinaram, porque a gente vive num país onde você sabe que o desemprego é enorme e que fica muito difícil de se arrumar emprego. E uma carreira pública, eu falo isso por mim mesma, que já vou completar 34 anos de serviço público, desde os 18 anos eu sou servidora, eu não tenho o que reclamar. Eu acho o emprego muito seguro, que ele te dá uma qualidade de vida, te dá uma tranquilidade. E isso que o ser humano, na verdade, ele espera durante o seu viver, durante a sua trajetória. Tranquilidade. Então, professora, muito obrigada. Tá bom, obrigada você também pela atenção, tá? E que mais entidades e mais organismos tenham essa iniciativa por todo o Brasil. É isso que eu espero. Uma boa noite.